Ao Vivo! Bora, sucesso! Oi! Bora, cachorra! Porra, no bichinho, ao vim! Chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convida a argentina pra cibar o abertão Chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convida a argentina pra cibar o abertão Feche a atenção novinha no que eu vou dizer Feche a atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 bate com o pão no chão Quica, 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 com a pão no paredão Quica, 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 bate com o pão no chão Quica, 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 com a pão no paredão Oi! Valeu, Rogério! Valeu, Joaquim Sol! Valeu, Donata Pri! Chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convida a argentina pra cibar o abertão Chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convida a argentina pra cibar o abertão Feche a atenção novinha no que eu vou dizer Feche a atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 bate com o pão no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Bora, Rodrigo E com fim de semana vou ligar o paredão Convida a venina pra quicar o radetão E com fim de semana vou ligar o paredão Convida a venina pra quicar o radetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Fala, Julião Bora mais sucesso Embora a cacolinha O vestido vai tocando e a novinha pede mais Pensa da tequila, tipo o americano vai O vestido vai tocando e a novinha pede mais Pensa da tequila, tipo o americano vai Vamos fazer igual o filme, a putaria Vai, é cama balançando e carro balançando É bunda chacoalhando Vai, a chacoalhando É cama balançando Tá rouba balançando É bunda chacoalhando Vai, a chacoalhando É cama balançando É bunda chacoalhando É bunda chacoalhando Vai, a chacoalhando É cama balançando É caro balançando Tá rouba balançando Vai, a chacoalhando É cama balançar E carro balançando, vai bunda chacoalhando, vai chacoalhando A raquejada começou, o paredão tocando, as lindas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o papo na boca, e o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Ouro é grande, não importa, a gente chama na canhota, e o rapa não me toca, adivinha quem ganhou Alvinha me escute, só é longo, desprestado, não taque no meu cavalo e vamo ali fazer amor Levanta logo, vai, levanta logo, vai, vai quicando e rebolando no galope do papai Levanta logo, vai, levanta logo, vai, vai quicando e rebolando no galope do papai A raquejada começou, o paredão tocando, as lindas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o papo na boca, e o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Ouro é grande, não importa, a gente chama na canhota, e o rapa não me toca, adivinha quem ganhou O Novinha me escute, só é longo, desprestado, saque no meu cavalo e vamo ali fazer amor Levanta logo, vai, levanta logo, vai, vai quicando e rebolando no galope do papai Lo detalaba, vai, va quicando e rebolando no galope do papai Vou balançar que cê é ao vivo Vou botar o Joaquim Sola, rapaz Vem, vem Nós vamos uma moçada de buqueirão Galera, empesa aí, hein Nós vamos uma moçada de buqueirão E é o meu primo Júnior Lopes Vai, meu primo Dá mais sucesso E você quer casar com ela e não quer largar de fim Se cega essa cara e tem uma sujeirinha E você quer ficar comigo e não aceita confusão Só olhos de beira, barro e topando de chão Quer ficar com ela e não quer largar de fim Se cega essa cara e tem uma sujeirinha E você quer ficar comigo e não aceita confusão Só olhos de beira, barro e topando de chão Cara de pau, me vagabundo Não bota a porta, eu não vivo no seu corpo Deixa de mar, eu não quero nem saber Quem vai ficar com ela e eu não quero me envolver Porque essa casa, muita surpresa Eu esperava essa sua sapateza Não tô pra isso e nem quero internoção Então vai junto a minha casa e nem vai no meu portão Você quer calhar com ela e não quer largar de mim Chega essa cara, tem uma sujeirinha aí Você quer ficar comigo e não aceita confusão Passa olhos de pera, porra, e tão pano de chão Quer ficar com ela e não quer largar de mim Chega essa cara, tem uma sujeirinha aí Você quer ficar comigo e não aceita confusão Passa olhos de pera, porra, e tão pano de chão Bora, bota a porta Olha o cabelo da senhora, vem com a minha mãe Bora, joelinha Bora, joelinha Bora, fabrinha Bora, fabrinha Acontei mais uma vez Pegado com o cheiro de pera, porra, e tão pano de chão Você quer ficar comigo e não aceita confusão Você quer ficar comigo e não aceita confusão Tá, tô coragem pra dizer que não Vai ter ninguém para ir no seuаю ao chão Tendo apaixonado, sai alovigia Amar por dois, sem dar prejuízo Tá, tô coragem pra dizer que não Tendo ninguém para ir no seu Sao, tô chão Tendo apaixonado, sai alovigia Amar por dois, sem dar prejuízo Só me dá pra ir no brilho Valeu, Genilda, meu amor! Valeu, compadre Tirei, valeu, compadre Tirei Valeu, compadre Tirei, valeu, compadre Tirei Valeu, compadre Tirei, valeu, compadre Tirei Alô, Pedro! Alô, Jardim! Alô, de Raimundo! Apaixonado, saia repetida Amar por Deus e a vida é prejuízo Amar por Deus e a vida é prejuízo Bora mais sucesso, Cacuí! Bora! Bora, Sabrina! Olha que tem o... A irmão, a farinha e uma mulher Vou dizer agora o esquema tal é Tenho aí então a farinha e a mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita em mim, mas sou fã Minha farinha é tchê 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 tchã Minha mulher respeita em mim, mas sou fã Minha farinha é tchê 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 tchá É a farinha, ela é a farinha, é a farinha, ela é a farinha Bora galera, bora dançar, valeu deή mais seu banho Valeu Maria já tinha rádio O esquema qual é Tenho aí então a farinha e a mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita em mim, mas sou fã Minha farinha é tchê 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 Minha mulher respeita em mim, mas sou fã Ela é a farinha, ela é a farinha É a farinha Bora, Manza! Ela é o Joaquim Sola! Bora, Rodrigo! Senta na maldade Alô, Joaquim Sola! Alô, Joaquim Sola! E as famílias tão evoluindo Ela já tão subindo de nível As famílias tão evoluindo Ela já tão subindo de nível A viciada nesse bagulho já chegou no nível Vai, vai, Donatinha, vai Senta na maldade Vai, vai, Donatinha, vai Vai, vai, Donatinha, vai Senta na maldade Vai, vai, Donatinha, vai Vai, novinha, vem, novinha Vai, novinha Se tu bebe, tu não fica apanhadinha Vai, novinha, vem, novinha Vai, novinha Se tu bebe, tu não fica apanhadinha A viciada nesse bagulho João Vitor C.T. Jackson Patrício Rafael de Amarões Vai, vai, Donatinha, vai Senta na maldade Vai, vai, Donatinha, vai Senta na maldade Vai, vai, Donatinha, vai Bora, joinhinha Alô, velho, Neto Valeu, Breno, Gabriel É com o retolinho Alvinha Alvinha Sinta, sinta Então sinta, sinta Bora castalho Alvinha, sinta, sinta Alvinha, sinta, sinta Alvinha, sinta Alvinha, sinta É meu DJ que tá comando Alvinha, se prepara Com paredão no talo As alvinhas se acabam É meu DJ que tá comando Alvinha, se prepara Com paredão no talo As alvinhas se acabam Alvinha, sinta, sinta Alvinha, sinta, sinta Alvinha, sinta Alvinha, sinta Alvinha, sinta Alvinha, sinta, sinta Papai Alvinha, sinta, sinta, sinta Fez de vender meu cavalo Pra investir tudo nesse falso amor Badeu em nada, aquela ingrata Que quase fez o vaqueiro sofrer Não vá pensar aí que de amor eu vou morrer Cê no meu quarto diminui, avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Só fude a moeda, manhada pra balada Eu voltei pra vaquejada Cê no meu quarto diminui, avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Só fude a moeda, manhada pra balada Eu voltei pra vaquejada Valeu vaqueiro Carlos Alberto, vamos descer na moeda do rei Valeu Joaquim Sola Vem aqui tudo por ela Vem de minha fazenda no interior Fez de vender meu cavalo Pra investir tudo nesse falso amor Badeu em nada, aquela ingrata Que quase fez o vaqueiro sofrer Não vá pensar aí que de amor eu vou morrer Cê no meu quarto diminui, avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Só fude a moeda, manhada pra balada Eu voltei pra vaquejada Cê no meu quarto diminui, avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Só fude a moeda, manhada pra balada Eu voltei pra vaquejada Valeu, compadre rei, é o vaqueiro de arroz e morro Eu dou o vestido do rei Um abraço, meu parceiro, Zeca do Gato, Chiquinha do Gato Valeu, Lendo Valeu, Anania Sabe o que? Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Vai, então me sou a danada Vai, então me sou a danada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Vai, então me sou a danada Vai, então me sou a danada Azul, esse é o problema que eu vou ter que te contar Esse é o problema que eu vou ter que te contar Olha, não quero me curar Não quero me curar Não quero me curar Eu quero degurar sabe o que? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo cachorrada Eu amo cachorrada O tom que só do nada O tom que só do nada E do nada eu apareço na balada Eu amo cachorrada Eu amo cachorrada Toma, toma caculinha, caculinha Bora balançar Lobo só de secado, velho tá em feio, não tem marinho, olha essa porrazão. Alô, DJ Caneco. Olha, mas não mora comigo, que 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 eu sou sonando. Mas não mora comigo, que 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 eu sou sonando. Mas não mora comigo, que 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 eu sou sonando. Sabe o quê? Sabe o quê? Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada. Eu tome só danada, eu tome só danada. E do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada. Eu tome só danada, eu tome só danada. Isso é um problema que eu vou ter que te contar. Isso é um problema que eu vou ter que te contar. Olha, não quero me curar, não quero me curar. Não quero me curar, não quero me curar. Sabe o quê? Sabe o quê? E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Vai, tome só danada, tome só danada E do nada eu apareço Olha que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Embora, caçulim, bora, bora, caçulim Valeu Raimundo Cláudio, rapaz Alô, João Vítor, seu parceiro, alô Moçada de buqueirão Vamos moçar cercado, velho, rapaz A porrazão Porra Cima Bora, caçulim, bora, mais um, bora Alô, Zé Jardim Agora é sucesso, não vou Ô, Bastião Amor Eu só quero o seu bem Se for embora, agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente do seu Se for embora, eu não suporto o brilho Embaixo do seu dedo Não vai saber o que fazer Quando eu pede bater em silêncio Tá de mim eu mais Não vai saber o que eu tenho E se ele quer de nós Não vai saber do que você Quando eu pede bater em silêncio Tá de mim eu mais Não vai saber do que eu tenho Se vim eu não bato, me sei, sei quem quer de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero filho seu Eu não suporto essa ideia que não tava Eu não paro pra ver o quanto a gente cresceu Que tudo eu te dei de bom Lembra da gente do seu quarto, meu Embaixo do seu redor Não vou saber o que fazer Quando eu pede bater o silêncio Traz a minha voz, não vou saber o que beber Você te quer de nós Não vou saber o que fazer Quando eu pede bater o silêncio Traz a minha voz, não vou saber o que beber Se vim eu não bato, me sei, sei quem quer de nós Eita, Fó Rosa DJ Caneco Marcelo do escondido Alô, azul bancadinho Rafa, hoje tu tá ruim Eita, Fó Rosa Daí o CD desgravanto da Vivação Alô, daí o Zou Valeu, Dita, Elcine e Juvenal Moçara Cochino com a gente Bora mais uma, meu caçudo Valeu, Josélia, Edilson Maria, Moçara Cochino Atenção, Luzimeiro Atenção, Luzimeiro O clima tá bom Valeu, Rabudão Meu parceiro moderna Dia 19, tamo lá, hein Vida no sofá Vida mais que nina A sala de janta O vizinho reclamando que o som tá O que vai chamar a polícia E o peixe vai pegar Tá uma gatinha e leva pro meu quarto Alô, companheira, Abel Gostou de marcar E vem pro meu quarto Se joga no teu polo e desce Se joga, se joga, se joga Se joga E vem pro meu quarto Se joga no teu polo e desce Se joga, se joga, se joga Se joga Meu primo João Luiz Moçara Marçando pra vem Bora, Luciano Valorzão meu, cumpade Pedro Sola Valeu, cumpade Pedro Sola Abração Bora, Valmir Ramal Valeu, Chiquinho O clima tá bom, chato Cheio de mulher Aqui no meu quarto Parece um motel Tá top demais Termina no sofá Termina na esquina E na sala de janta O vizinho reclamando que o som tá alto Vai chamar a polícia E o bicho vai negar Pegar uma gatinha e levar pro meu quarto Eu e polícia gostoso demais E vem pro meu quarto Se joga no teu polo e desce Se joga, se joga, se joga Se joga E vem pro meu quarto Se joga no teu polo e desce Se joga, se joga, se joga Se joga Valeu, Lucas e Micael Cozara Cochino Agora vai lançar Valeu, Felipe Valeu, Rodrigo Valeu, cumpade Pedro Sola Valeu, Deus, cumpade Pedro Valeu, Rodrigo Vão mais um Só pra relembrar José Daguirre João, vim por cerveja Valeu, DJ Caneco Você nunca gostou de mim Porque tem um busca velho Rebaixado no 86 E chamar pro shopping Mas eu tô aqui Eu sou doidinho Tá de calor Vou gastar meu dinheiro E não tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrasco Eu tô te esperando aqui Chama os seus amigos E venha pra cá Que vai gostar Isso não é pra mim Tem um churrasco Eu tô te esperando aqui Chama os seus amigos E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Gostar Alô, gatinha E tá solteira E toma uma Fala besteira E toma uma Vem tomar uma Alô, gatinha E tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Você nunca gostou de mim Onde tem um busca velho Rebaixado No 86 E chamar pro shopping Mas eu tô aqui Não sou doidinho Tá de calor Vou gastar meu dinheiro E não tô afim E eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrasco Te esperando aqui São seus amigos E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar E eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrasco Te esperando aqui São seus amigos E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Gostar Alô, gatinha E tá solteira E toma uma Fala besteira E toma uma E toma uma Alô, gatinha E tá solteira E toma uma Fala besteira E toma uma E toma uma Valeu, gatinha Valeu, Gudi E dona Olga Valeu, Jaete Minu Bora, Pedro Luca Valeu, Iquim Que torzou a moral Nossa Esquema sério Valeu, Tiana Valeu, Divina Bora, mais um certo Bora, baixão Bora, chicanela Meu toquinho Vamos, é, sucesso Porra, pra ser bom Tem que ser no interior A porta vai chamando E a poeira não é vôo A mina tudo doido As luzes não querendo lançar O paredo é tocando E levantando pra fora Porra, pra ser bom Tem que ser no interior A porta reclamando E a poeira não é vôoo Nada tudo doido Tudo querendo lançar Bade já tocando E na bacana Vamos, é, sucesso Ero, Ero, Ero O povo gosta do piseiro Ero, Ero, Ero O povo gosta do piseiro O Ero, Ero Pode usem O Ero levantado Respeito de um voleiro Ero, Ero Ero O povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmateiro Forra pra ser bom tem que ser no interior A barra chamando e a poeira levantou E não é tudo doido, é tudo querendo lançar E aí pedi Forra pra ser bom tem que ser no interior A barra chamando e a poeira levantou A mina tudo doido, é tudo querendo lançar O cara é nóis tocando e nóis batonam pra torar Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmateiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmateiro Porra pra ser bom tem que ser no interior A barra chamando e a poeira levantou A mina tudo doido, é tudo querendo lançar E nóis tocando e nóis batona e nóis batonam pra torar Porra pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou A mina tudo doido, é tudo querendo lançar E nóis tocando e nóis batonam pra torar Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmateiro Eiro, 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 o povo gosta no piseiro Eiro, 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 o povo gosta no piseiro Eiro, 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 o povo gosta no piseiro Poeira leva o cara do respeito de você Bora, casulinha E vamos mais sucesso Homem vaqueiro vem de lá da roça De cidade em cidade vai ganhar o pão Mas ele adora a vida do gado Seu esporte é vaqueirada, é sua paixão E linha de papai, ele é de fazendeiro E pra cidade vai curtir com o vaqueiro E linha de papai, ele é de fazendeiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro Mas ela adora a vida do gado Seu cavalo branco é sua paixão E vai tocando o gado da roça E ela abre a porta acenando a mão E linha de papai, ele é de fazendeiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro E linha de papai, ele é de fazendeiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro E linha de papai, ele é de fazendeiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro E linha de papai, ele é de fazendeiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro E linha de papai, ele é de fazendeiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro Mas ela adora a vida do gado E seu cavalo branco é sua paixão E vai tocando o gado da roça E ela abre a porta acenando a mão E linha de papai, ele é de fazendeiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro E linha de papai, ele é de fazendeiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro E linha de papai, ele é de fazendeiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro E linha de papai, ele é de fazendeiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro E na cidade vai curtir com o vaqueiro Ora, vai lançar! Ô, mais um gasolim! Vamos lá, gente É pra regressão saideira Obrigado, galera com mais represência Dança novinha, dança velhinha Até o tio caiu na pintadinha Dança novinha, dança velhinha Até o tio caiu na pintadinha O venho não pode ver, a novinha se mexer E lá o tio dançando tudo bem Novo grupo, viola, me dei, me perdi Me virou esse grupo, babai Tchau, Marçalim Dança novinha, dança velhinha Até o tio caiu na pintadinha Dança novinha, dança velhinha Até o tio caiu na pintadinha O venho não pode ver, a novinha se mexer E lá o tio dançando tudo bem Agora eu quero ver tu começar a descer E agora eu quero ver tu começar a descer Desce velhinha, dança novinha Até o tio caiu na pintadinha Desce velhinha, dança novinha Até o tio caiu na pintadinha O tio, no meio do talão Vem duas alvinhas, vem rolando um sozão Alô, vovô, chega pra cá Preste atenção que agora eu vou te ensinar Desce novinha, desce velhinha Até o tio caiu na pintadinha Desce velhinha, dança novinha Até o tio caiu na pintadinha Desce velhinha, dança novinha Até o tio caiu na pintadinha Desce novinha, dança novinha Até o tio caiu na pintadinha Alô, vovô, chega pra cá Preste atenção que agora eu vou te ensinar Desce novinha, desce velhinha Até o tio caiu na pintadinha Desce novinha, desce velh Até o tio caiu na pintadinha Desce, desce novinha Desce, desce velhinha Até o tio caiu na pintadinha Desce novinha, desce velh Até o tio caiu na pintadinha DJ cantando Tem um som celeste na aventura ao vivo Valeu galera, nosso muito obrigado e até a próxima Valeu Paulão Eu caio uma vez, vai cair três Só que já tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama, cê quer me prender Cê pode sentir seu amor quanto você sabe fazer Se me desce a mal do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, meu querido ou tu vai Cê fica me ilumindo Me ilumindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu Cê fica me ilumindo Me ilumindo E eu fico nu, fico nu E eu fico nu, fico nu, fico nu E eu fico nu, fico nu Alô, Daíde Alô, Zé Boró Alô, Selva e Luzimar Alô, DJ Caneco Eu sei tudo nessa vida O dia passa, mas eu vou deixar a vontade Que eu tenho passado Eu venho de ele, não é problema hoje em só Mente milionário no corpo de forroseiro Que eu gostar por assistir e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Seu romântico safado e amanhã bom Somente milionária no corpo de um porroseiro Tu gostava pra assistir e dar milhão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Seu romântico, isso é vale, amanhã não é Então quando a vontade bater, vou chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta Eu pego de lado, enfino esse rabo Gostoso, tarado, tu bota, bota Enquanto a vontade bater, vou chamar Eu te pego de lado, enfino esse rabo Gostoso, tarado, tu bota, bota Alô, dedão, meu patrão, tamo junto Moçada, só para, obrigado pela presença Valeu, Joaquim Sola, aqui é 4 de janeiro, tamo lá Tudo nessa vida, o dia passa, mas não vou deixar a vontade Que eu tenho que passar Eu tenho dinheiro, não é problema, hoje isso só tem fumaça Comente milionária no corpo de um favelado Tô gostado, não assistindo e dar milhão, meu bem Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Seu romântico, safado e amanhã não vem Comente milionária no corpo de um forrozeiro Tô gostado, não assistindo e dar milhão, meu bem Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Seu romântico, safado e amanhã não vem Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo gostoso Caralho, bota, bota Valeu, Kena de moto Peça marcando presença Sexta-feira no sacado, velho No dia 12 do Buqueirão, na organização do meu parceiro Negri Um abração pra meu parceiro Pé perto do Buqueirão, toda a família Um abração de seu amigo Negri Tá aí marcando presença Valeu, bebê João Vítio, C3 Rafael de Vigações Agora sim Eu viciado em votaria, ela quer ficar comigo Calma, bebê, eu não quero convívio Depois que perdeu o cabaço, vejo o que ela tá fazendo Depois que perdeu o cabaço, vejo o que ela tá vizendo Eu vou dar a culpa sua, não é minha Você que jogou na pesteca Vou falar a verdade, vou contar pros seus amigos Que o Gabriel pegou tua tcheca Toma, 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 toma na pesteca Toma, 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 toma na pesteca Toma, 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 toma na pesteca Toma, 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 toma na pesteca Oi, o Gabriel do Boréu que pegou na sua tcheca Oi, o Gabriel do Boréu que pegou na sua tcheca Oi, a cerveja chegou, menina Oi, o Gabriel do Boréu que pegou na sua tcheca Oi, o Gabriel do Boréu que pegou na sua tcheca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca João Vitor C.P. e Rafael de Rugaçó E aí o seu C.P. trabalhando tudo ao vivo Quando eu te sei que é peco Ah, tô escondido, não é que é homem Tô venceado em putaria e ela quer ficar comigo Calma, bebê, eu não quero como eu vi Depois que eu perdi o cavaco, vem o que ela tá fazendo Eu perdi o cavaco Eu perdi o cavaco, a sua não é minha Foi o que eu te jogo na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minha família Se o Gabriel pegou sua tcheca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca O Gabriel do Borel que pegou sua tcheca O Gabriel do Borel que comeu sua tcheca O Gabriel do Borel que comeu sua tcheca E o Gabriel de Morel que pegou na tocheca Toma, 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 toma na tepeca Toma, 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 toma na tepeca Toma, 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 toma na tepeca Eu viciado e bundaria, ela quer ficar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaco, vejo o que ela tá dizendo Eu viciado a culpa sua, não é minha Foi você que jogou na tepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minha família Que o Gabriel pegou na tepeca Toma, 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 toma 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 na tepeca O Gabriel de Morel que pegou na tocheca 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 Toma, 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 toma na tepeca Toma, 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 toma na tepeca Toma, 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 toma na tepeca Toma, 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 toma na tepeca Vem, vem, vem! Valeu, gentilda! Meu compadre de bem! Alô, Pedro! Alô, meu compadre Jardel! Alô, Denilson! Alô, Rodrigo, meu parceiro! Tchau! Ela chegou em mim e me falou assim Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero é dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda Ela grudando em mim Porra, ropa, ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Foi a noite toda Ela grudando em mim Porra, ropa, ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Vai descendo e vai trabalhando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero é dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero é dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda Ela grudando em mim Porra, ropa, ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda Ela grudando em mim Porra, ropa, ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Ela é dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Ela é dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite Ela grudando em mim Porra, ropa, ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela não dá de mim Porra, ropa, ser bom Tem que ser E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Bora, bondeco Alô, bondeco, Zeta Marte, 19 de outubro Tem porrozão lá nos abudões Alô, meu batal, Chico França Os seminários do sofá Você virando o olho pra outro Na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo E deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeito ao nosso fim Não tô querendo E algo destruir E deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeito ao nosso fim Por favor Não beija outra boca na minha frente não Respeito ao nosso fim Respeito ao nosso fim Respeito ao nosso fim É melhor nem pensar, é que eu não tô querendo E deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso e não tô querendo de algo destruir E deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso e não tô querendo Vem, vem Sem porra do vestido ao Vivação A lousa para a família afirme, a família Ramalho, tão junto Meu primo Valinho, meu primo Robertinho, rapaz, tão junto Vem, vem, vem Vai descendo, vai trabalhando Valeu Zé Maria 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 Zé Maria Valeu Zé Maria Valeu Zé Maria 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 Zé Maria